Música Bom, eu seguindo essa carreira como professor O IELA foi uma espécie de pós-graduação Durante a própria graduação Porque eu pude formular o meu pensamento Dentro da universidade Em tudo aquilo que ela te aliena E é insuficiente E o IELA sempre foi essa válvula de escape Esse momento em que a gente podia Fazer reflexões mais críticas E concretas sobre a nossa realidade Para além daquilo tudo Que a própria universidade, o ambiente O modelo dos trabalhos, das provas Vão te alienando Então quando eu me formo na universidade E ao mesmo tempo eu tenho uma trajetória Aqui no IELA que acompanhou toda a minha graduação Eu me sinto informalmente já graduado E pós-graduado, digamos assim Porque eu me formo e eu tenho já uma formação Complementar, extremamente rica Frutífera e conectada Com a minha realidade Que me ajudou a entender muito mais O que se passava ao meu redor Tanto do ponto de vista teórico e militante Quanto de um ponto de vista prático Para me gabaritar na minha profissão Para poder seguir essa carreira Como um pesquisador Como um professor E como alguém que quer efetivamente A emancipação humana E a liberdade para a América Latina 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 E a liberdade para a América Latina